Visitando o Teoflotone nesse encontro aqui entre as forças de segurança pública no Nordeste Mineiro está o Coronel Francinaldo, que é da Polícia Militar do Tocantins. A farda até parece um pouco, mas ele tem uma ligação muito forte com a Polícia Mineira porque é uma curiosidade, Coronel, que o senhor se formou oficial através de um treinamento da Polícia Militar de Minas Gerais. Explica pra gente. Sim, as polícias militares têm esses intercâmbios. E no curso de formação de oficiais, veio eu e mais nove cadetes da PM do Tocantins fazer a formação aqui no início, no final da década de 90. E agora nós somos coronéis e eu fui convidado para palestrar aqui sobre um tema de policiamento de divisas que é um assunto que eu estudo, que é a tese do meu doutorado em Ciências Policiais. Outra situação interessante é que nós temos aqui o comandante da 15ª região, o Coronel Sandro e o Coronel Sandro Heleno. E o senhor tem uma ligação com ele já de anteriormente, da academia, da época de academia, no final dos anos 90? Sim, ele, quando nós ingressamos no primeiro ano do curso de formação como cadete, ele era quarto ano responsável, vamos dizer assim, pela doutrinar os iniciantes, nós no primeiro ano. E também temos aqui os colegas de formação também, amigos de formação, o Tenente Coronel Campos, o Tenente Coronel Muniz, são pessoas que a gente conhece e outros oficiais superiores também, inclusive do Espírito Santo aqui, o Coronel Leonardo Celante também, que é amigo, as polícias militares têm essa ligação, esse elo de formação que nos deixa próximos. Então, apesar da distância do Tocantins aqui para a região de Toflotone, o senhor tem vários conhecidos? Sim, sim, temos vários conhecidos, inclusive teve a Operação Canguçu, de expressão em nível nacional de segurança pública, em que a Polícia Militar de Minas Gerais foi atuar lá contra organizações ultra-violentas no estado do Tocantins. Um crime que iniciou na cidade de Confresa, no Mato Grosso, e os bandidos fugiram para o território do Tocantins. E lá eles levaram a pior, teve 16 mortes em confronto de bandidos contra a Polícia Militar, e dois foram presos na nossa operação. Participaram as Polícias Militárias de Minas Gerais, Polícia Militar do Tocantins, Mato Grosso, Pará e Goiás. O senhor teve essa formação aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, o que se assemelha com relação à metodologia de trabalho lá na Polícia do estado de Tocantins? O senhor levou alguma coisa para lá? Sim, com certeza, a gente leva muita coisa, a doutrina de policiamento ostensivo, as táticas e as técnicas policiais militares, que nós empregamos lá na maioria, é oriunda da nossa formação aqui.